Música STJ nega a extensão da imunidade tributária para empresa ocupante de imóvel público A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido da empresa Barcas S.A. para não pagar o IPTU relativo ao ano 2000 A decisão reformou o entendimento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que havia estabelecido que a concessionária não seria responsável pelo pagamento A Barcas S.A. é concessionária do Serviço de Transporte Aquaviário de Passageiros no Rio de Janeiro E utiliza um imóvel situado em terreno pertencente à União Na origem do caso, o município do Rio ajuizou execução fiscal contra a empresa por débitos de IPTU Sustentou que embora haja imunidade tributária entre os entes federativos, o benefício fiscal não se estende ao setor privado No pedido feito à primeira turma do STJ, a Barcas S.A. alegava que se a União não precisa pagar IPTU à Prefeitura, ela também estaria isenta No voto, acompanhado por unanimidade pelo colegiado, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho destacou que a imunidade tributária nesse caso não é extensível Lembrou que o Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral, permitiu a cobrança de imposto municipal sobre terreno público cedido à empresa privada ou de economia mista Legenda Adriana Zanotto